Eu acho que a minha experiência com essa cidade, ela está de duas fases, principalmente. Quando eu era criança eu saia muito pouco, então eu ficava geralmente pelos bairros aqui mais próximos, vizinhos. E eu acho que o diferencial de tudo foi quando eu comecei a sair, eu lembro que a primeira vez que eu fui ao centro da cidade, tudo parecia muito grande, parecia outro país, assim, para mim. E eu tive certeza quando eu fui para a Zona Sul, que não era o mesmo país, sabe? Era tudo muito bonito, tudo parecia funcionar direito. E quando eu comecei a frequentar mais esses lugares, eu me perguntava o porquê da cidade ser tão diferente. O que a gente tinha errado para a Zona Oeste ser tão diferente desses lugares. E eu acho que com o tempo eu já penso que não é mais um erro, que seja proposital. Que a cidade seja diferente, que ela seja dividida. E para tentar distanciar a área do mais pobre, a área do mais rico, e impedir que a gente vá. Lógico, não de uma forma direta, mas, por exemplo, só o preço da passagem já impede isso. Se a gente aqui em casa quiser, somos cinco, quiser ir até a Zona Sul, meu pai não tem carro, por exemplo. São quase cem reais por passagem, ida e volta. A gente não tem condição de gastar esse dinheiro só para ir em algum lugar. Aqui em casa só meu pai trabalha. Então a gente prefere ficar por aqui mesmo. Então a gente perde muita coisa com isso. Por exemplo, a maioria dos museus, do teatro, ficam para a centro, Zona Sul. Eu nunca fui ao teatro, o pessoal aqui em casa também nunca foi. Como é que a gente vai ir numa peça na Gávea 10 horas da noite? Como é que eu chego na Gávea? Se é sincero, eu nem sei chegar. Então é isso. E o pior de tudo é saber que quem poderia resolver esse problema parece que nem lembra da gente. Eu acho que esse é um dos pontos diferenciais do Marcelo Freixo. Me faz ser tão convicto, ser tão seguidor dele. Porque é um cara que se dispõe a ouvir a gente, é um cara que está do nosso lado, que defende uma cidade mais igualitária, que é exatamente o que a gente precisa. Porque eu acho que se a população fosse ouvida, a solução do transporte do Rio de Janeiro não seria um metrô que conecta a Zona Sul ao centro da cidade, à Barra da Tijuca. Nenhum BRT que liga um campo olímpico ao outro. Então, por exemplo, a proposta de ser a cidade fosse nossa, é a ideia mais democrática que um político podia fazer. Porque a gente quer ser ouvido, a gente quer participar da cidade. A gente quer dar a nossa opinião. E é isso que a gente não tem feito nesses últimos anos. A gente não tem sendo ouvido para nada. A gente só obedece às ordens do que eles fazem. E eu acho que essa questão de segregar e a pessoa não ter acesso ao outro lado é muito importante, porque quem nunca teve não sabe o que está perdendo. Então, quando a gente não tem esse comparativo, a gente acha que um asfalto ou um poste consertado é o máximo que a Prefeitura pode fazer para a gente. Por isso que eu sou convicto em votar no Marcelo Freixo. Eu sou fechado com o 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 Freixo.